Moçada, como é que vocês estão? Bão? Também tô bem. Falar pra vocês, graças a Deus, conseguimos andar um pedacinho de terra, não é muito grande, mas já dá pra começar os planos. Paramos, graças a Deus, de criar, é... de criar na terra dos outros, né? Que tipo assim, fica um no lugar, um em outro, outro em outro, aí a gente acaba ficando meio corrido. Eu não sei virar a câmera desse trem não, mas dá pra vocês verem lá, ó. Lá no fundo, tem um barracão. Nesse barracão que a gente vai começar a criar o gado sindi, genética. Se Deus quiser, vamos seguir pra frente. E lá embaixo, até naquele pé de coqueiro lá embaixo, lá, ó, é de lá pra cá. Lá a gente vai fazer uma capineira pra fazer ração, vai criar todo mundo no confinamento aqui fechado, só que a gente vai trabalhar com genética, certo? Tem mais vídeo pra vocês gravado aqui. Só que tá no meu telefone e, infelizmente, meu telefone quebrou. Falou, valeu!